Cumprimento a todos com a paz do Senhor, boa noite pra todos, amém? Ainda de pé, eu vos convido a abrir a vossa Bíblia em um texto e um livro muito conhecido por todos aqui Livro de João Marcos, Evangelho de João Marcos, capítulo 10 Quero ser bem objetivo No que irei ministrar nesta noite E antes de ser objetivo Eu peço a Deus que Ele venha falar aqui nesta noite, não eu Que minha voz possa ser só um instrumento mais Que o meu mecanismo humano, o meu cérebro, possa falar aquilo Que Deus quiser falar aos vossos corações, amém? Meus irmãos, as outras vezes que eu vim aqui nos domingos estava mais cheio Mas eu creio que se você veio, Deus irá falar ao seu coração Amém? Marcos, capítulo 10 É um texto muito conhecido Eu recebi o convite ontem no casamento do Paulo, o pastor Nilson me chamou Chamou-me E falou do que aconteceu, algo muito triste, né? As perdas as vezes são inevitáveis Segundo Sigmund Freud O pai da psicanálise, ele disse que o ser humano só tem uma certeza na vida É que depois que ele nasce, ele irá morrer E estudando um pouco de psicologia, já estou indo para o sexto período Eu descobri que Só tem duas formas de um ser humano mudar a estrutura da personalidade dele Uma é perdas Perdas faz a pessoa mudar Ou para pior ou para melhor Outra, ganhos Também faz a pessoa mudar Ou para melhor ou para pior Mas eu quero te dizer, meu irmão A única certeza que temos nessa vida é Que podemos perder e podemos ganhar Mas um dia estaremos com ele lá no céu Dizendo santo, 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 santo Eu peço com vocês para olhar bem no meu olho Depois que lermos a palavra Quando recebi o convite Eu confesso que eu só vim para o casamento Quem me viu ontem, vê que eu estou com a mesma roupa Nem a Bíblia eu tinha trazido Porque eu só ia vir no casamento e depois voltar Até a Bíblia emprestada Do reverendo pastor Nilce Então está cheio de unção O pregador como vocês já conhecem Não é bom Como diz o pastor Marco Feliciano Ele é um contador de história Nem contador de história eu sou É pela graça Amém? Marcos capítulo 10, verso 46 Quer dizer que Iremos interpretar versículo por versículo Segundo a ciência hermenêutica Não é a arte de interpretar o texto Vamos aplicar isso aqui hoje Ou então exegésio Vamos caminhar sobre cada palavra Que entendeu o que O evangelista Marcos quis dizer Chegaram, pois, a Jericó Quando Jesus e seus discípulos E mais uma grande multidão Estavam deixando a cidade O filho de Timeu Fala comigo, o filho de Timeu Fala novamente, o filho de Timeu Chamado Chamado Bartimeu Sim, agora deixa eu terminar Que era cego Estava sentado À beira do caminho Pedindo esmolas Fala comigo Assentado à beira do caminho Sim Assim que ouviu Que era Jesus de Nazaré Começou a gritar Jesus Filho de Davi Tenha misericórdia de mim Muitos o advertiam severamente Para que se calasse Contudo Ele clamava ainda mais Filho de Davi Tem compaixão de mim Foi então que Jesus parou e pediu Jesus parou tudo Tinha uma multidão acompanhando Jesus Jesus parou e falou Chamai-o E assim foram chamar o cego Ânimo homem Levanta-te Ele te chama Jogando sua capa para o lado De um só salto Colocou-se em pé E foi ao encontro de Jesus Fala comigo Jogando a sua capa para o lado Indagou-lhe Jesus Que queres que eu te faça Rogou-lhe o cego Raboni Raboni Uma palavra aramaica Que significa Meu mestre Que eu volte a enxergar Mais uma vez A última vez Fala comigo Que eu volte a enxergar E Jesus lhe ordenou Vai em frente A tua fé te salvou No mesmo instante O homem recuperou A visão E passou a seguir A Jesus Pelo caminho Amém Pode se assentar O tema da mensagem É voltando para o caminho Fala Voltando para o caminho Voltando para o caminho É o tema da mensagem Meus irmãos O livro de Marcos É um dos quatro evangelhos Que existe na Bíblia Sagrada Inspirado por Deus E é um dos três Que são sinópticos Que significa Semelhantes e iguais Que são Mateus Lucas E Marcos Marcos era João Marcos O discípulo A qual Pedro ganhou Como Pedro Era um pescador Não tinha estudado Bastante Então Marcos Como era mais estudado Ele escrevia Somente aquilo que Pedro Dizia O verdadeiro autor Desse livro É Pedro Mas Marcos Escreveu para Pedro O evangelho De São Marcos Amém E Marcos Fala de uma passagem Muito conhecida Marcos Começa falando De um cego Que estava À beira do caminho Ele começa A narrar A vida desse cego Que mudou Que Jesus Passou e mudou A vida dele E o texto Começa dizendo Que Chegaram Pois a Jericó Quando Jesus E seus discípulos E mais uma grande Multidão Estavam deixando A cidade Jericó É uma cidade Muito conhecida Na Bíblia Sagrada Porque quando Josué Quando morre Moisés E Josué Pega a liderança De Israel Para tomar Posse da terra Na qual Deus Tinha prometido Ao povo de Israel Uma das cidades Que Josué Conquista É Jericó Que era a cidade Cananeia Dos cananeus Segundo Historiadores E arqueólogos É a cidade Mais antiga Que existe Cerca de 10 mil anos Essa cidade tem Até os tempos De hoje Ela está toda Destruída Mas ainda tem As suas ruínas Lá E quando Josué Chega diante Daquela cidade Para conquistar Jericó A Bíblia diz Que os sacerdotes Deram sete voltas Durante sete dias Ali E no sétimo dia Quando eles Tocaram a sétima Trombeta Deus derrubou Aquelas muralhas De Jericó Jericó Era uma cidade Fortificada Ninguém conseguia Entrar E Deus derrubou Aquela muralha Alguns historiadores Cristãos Dizem Que com o sopro Dele Vem um vento Lá de cima E derrubou Só que como eu assino Uma revista Chamada Aventura Na história Os arqueólogos Da terra Teimam em dizer Que não foi Deus Que derrubou Foi um terremoto Que teve lá Mas eu quero dizer Que quando Deus Desce na terra Há terremoto também Não importa Se foi com sopro Ou foi com terremoto Eu creio que foi Deus Que derrubou Aquelas muralhas Só que Josué Profetiza No capítulo 6 Versículo 26 De Josué Que quem levantasse De novo Aquela cidade Iria Ser amaldiçoado O resto da sua vida Não só a pessoa Mas como toda a sua geração E como Jesus Chega A Jericó Será uma cidade Amaldiçoada E não poderia ter sido Reconstruída Capítulo 16 De 1º Reis Diz que um homem Chamado Iliel Tentou reconstruir Jericó Mas não conseguiu Jericó Ficava 24 quilômetros Abaixo de Jerusalém Porque Jerusalém Segundo a geografia Fica em cima Do monte santo Do Senhor E Jerusalém Fica Exatamente No centro da terra Fica no lugar Alto Em Israel Mas no centro da terra Jericó Ficava abaixo De Jerusalém A 24 quilômetros A 6 quilômetros Do Rio Jordão Ficava Jericó Só que estudando Eu descobri que A Jericó Que Jesus Estava deixando Não era A Jericó De Josué Quando entrou A família de Herodes Para governar Uma parte de Israel Porque Na parte norte Governava a família de Herodes Que era o Chamado Imperador Na parte sul Era o Imperador Romano Era um soldado Romano Que governava O Imperador Romano E Herodes Estava a serviço De Roma também ali Ele construiu Outra Jericó A 6 quilômetros Daquela que estava Em ruína Aquela que estava Destruída Herodes construiu Uma Jericó A 6 quilômetros Uma Jericó nova Uma Jericó Que não era amaldiçoada Mateus e Lucas Fala que Jesus Estava chegando Marcos Diz que Jesus Chegou Mas depois saiu Eu quero te dizer Que Jesus Estava saindo Da velha Jericó Estava entrando Na nova Jericó A qual Herodes Tinha construído Um dia Um dia também Jesus Jesus saindo Não passou Não passou nem dentro Ele passou do lado Segundo historiador Estava entrando Na nova Jericó Jesus saiu Do velho Da velha Entrou na nova Muitas das vezes É isso que nós Temos que fazer Sabia? Sair daquilo Que nos prende Do que é velho Sair daquilo Que nos deixa Para baixo Daquilo que nos deixa Triste Sair daquilo Que quer nos jogar No chão Que quer nos amaldiçoar E entrar no novo De Deus Para nossa vida E entrar no novo De Deus Para nossa vida É por isso Meu irmão Que as vezes Compensa Você deixar Algumas pessoas Falsas Para trás As vezes Você compensa As vezes Compensa Você deixar Pessoas Que só querem Te ver Para baixo Para trás Deixa na velha Prossegue Para nova Que lá Deus vai fazer Coisas grandes Deus vai colocar Pessoas Que querem ver Você crescer Ao seu lado Deus vai colocar Pessoas Que querem ver Você feliz Ao seu lado Meu irmão Sai do velho Sai do velho E entra no novo Jesus saiu Do velho Jesus saiu Daquilo que era Amaldiçoado Daquilo que não prestava Daquelas ruínas Jesus entrou No novo Jesus entrou No novo Porque aonde Ele passa Também tudo Se faz novo A Bíblia diz Que ele chegou Num cemitério E tinha um homem Demoniado Há vários anos Eu imagino Que quando ele Chegou ali Tudo se fez novo A vida Daquele homem Foi liberta Foi transformada Sai do velho Essa noite E entra no novo E quando Jesus Entra no novo Ali Já estava perto Da crucificação Dele Era o último ano Do ministério De Jesus De Jesus Ali na terra Era o último ano Talvez Martimeu Teve a última chance Ali Era o último momento Eu quero te dizer Se estão dando Final Para a sua história Para você Dizendo que acabou Que não tem mais jeito Que Jesus Já passou por ali E não vai acontecer nada Eu quero te dizer Ele é poderoso Para fazer O filho de Timeu E mais uma grande multidão Estavam deixando a cidade O filho de Timeu Chamado Bartimeu Que era cego Estava sentado À beira do caminho A Bíblia Relata Qual é o nome Do cego? Mais alto Qual era o nome Do cego Que a Bíblia relata? Qual? Tem certeza? Vamos ir um pouco Para o grego Bar é um prefixo grego Bar e Ben É um prefixo Ben é um prefixo hebraico Bar é um prefixo grego Bar significa Filho de Timeu era o nome Do pai Do pai Daquele moço A Bíblia Relata também Sobre um tal De Bar Jonas Não era o nome dele Era o filho de Jonas A Bíblia fala em ato Sobre um tal De Bar Jesus Não era também O nome desse rapaz Era o filho de Jesus Jesus era um nome Muito comum Na época Yeshua No grego Yeshua No hebraico Yeroshua Javé salva Eu vim aqui Para ensinar É melhor do que Pular Saltar Saltar E pular É bom Mas tem muita gente Pulando e saltando Mas lá fora Não tem caráter Tem muita gente Pulando Saltando Rodopiano Mas lá fora Fica Fala da gente Fala do irmãozinho Do lado Meu irmão A Bíblia diz Que é a palavra Que liberta É a palavra Que liberta E eu quero te dizer Essa noite Que a palavra Vai nos libertar Essa noite A Bíblia fala Sobre um tal De Barrabás Quem conhece Barrabás A história dele aqui Barrabás Não era o nome Daquele homem Que ia ser crucificado E Jesus foi crucificado No lugar dele Ele era filho De Rabás Rabás era um Rabino Líder da sinagoga Da época Quando eles tentaram Crucificar Jesus E conseguiram Foi uma jogada Política também Eles quiseram Libertar o filho De Rabás Do Rabino Para colocar Jesus Benjamim Jacó coloca o nome Do seu filho mais novo De Benjamim O filho da mão direita O nome daquele rapaz Não era Bartimeu A Bíblia A Bíblia não relata O nome dele Só fala Que era um cego Que estava À beira do caminho Fala Que era um cego Que estava À beira Do caminho Muitas das vezes Dias 43 Diz que ele Ele nos chama Ele nos chama Mais bonito Mais bonito que essa Bíblia Eu estou apaixonado Por essa Bíblia E lá vai ter o seu nome Lá vai ter o meu nome E ele não vai falar Tubinha Não Lá não vai ter Tubinha Lá vai ter Wesley Prado Vem Davi Vem Josué Vem João Vem Jacó Vem 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 Aquele que tem sede Vem Aquele que me clama Vem Aquele que é apaixonado Por mim Vem Vem Ele vai te chamar Pelo nome Vinde Benditos Vinde Benditos Vem É maravilhoso É maravilhoso Meu irmão Assim que eu vi O que era Jesus De Nazaré Começou a gritar Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Meu irmão O pai de Jesus Humano era José Davi Porque ele era da descendência Do rei Davi E a profecia dizia Que da descendência De Davi Iria Vinha um rei Sobre o trono de Israel Que iria libertar Israel Do julgo Que oprimia Israel Bartimeu Ali o filho de Timeu Quando começou a gritar Jesus filho de Davi Eu sei Ele começou a falar Bem assim Eu sei que tu és o Messias Eu sei que você Pode me curar Eu sei que você Pode me libertar O cego Bartimeu Falou bem assim Você é o filho de Deus A qual iria de vir O cego Bartimeu Reconheceu a divindade de Cristo E muitas das vezes Quando nós queremos Algo de Deus Por sabermos Que ele é Onisciente Conhece todas as coisas Nós nem pedimos Ficamos calados Ou falamos Com nossos problemas Para os outros Mas não fazemos Igual Bartimeu Bartimeu Quando a Bíblia Relata ali Que ele começou a gritar A Bíblia relata Que Bartimeu Começou a aclamar É gritar mesmo Ele não falou bem assim No meio da multidão não Ele falou Jesus Assoviou Jesus vem aqui Por favor Não Ele falou bem assim Jesus Ele começou a gritar Ele começou Meu irmão A espernear A pular A saltar A puxar a multidão Ele entrou no meio Ali começou Era cego O homem doidou Era a última esperança De Bartimeu Era o último ano De Jesus O ministério de Jesus Mas ele clamou Meu irmão Como mendigo Ele clamou E muitas das vezes Nós não queremos clamar Muitas das vezes Nós não queremos Né Perder a pose Queremos ser Crentes Educadinhos Né Aprenda como Bartimeu Nesta noite Comece a clamar A ele Comece a gritar Meu irmão Se o milagre Não estiver vindo Eu quero te dizer Não é o último momento Você tem a promessa De Deus Na sua vida Você tem a promessa De Deus Na sua vida Meu irmão Não é a última Esperança A última palavra Quem dá é ele A última palavra Quem dá é ele Aumenta só um pouquinho Aqui O retorno pra mim Faz um favor A última palavra Quem dá é ele Ficou bom Bacana Eu quero te dizer Pra você Que acha que é o fim Pra você Que acha que não tem mais jeito Eu quero te dizer Meu irmão Jesus vem aí E não importa Se tem uma multidão Seguindo O milagre Vai acontecer O milagre Vai acontecer Olha pra mim Fazendo favor As vezes Quando eu tô pregando Não sei se eu tenho Cara de palhaço Vou olhar no espelho Uma hora Foi então Que Jesus Parou E pediu Chamai-o Jesus Andando com a multidão E vindo a multidão Atrás Segundo o historiador Multidões Que seguiam a Jesus Não era só Cinco mil E doze mil Como alguns relatos De na Bíblia Tinha multidões De quarenta mil Tinha multidões De oitenta mil Meu irmão Quando a bênção Está na pessoa As pessoas Têm que ver Pode não gostar Pode falar mal Mas vê que Jesus É na vida da pessoa Ei Jesus é sobre você Jesus está sobre você Jesus é sobre nós Jesus andando Com aquela multidão Bartiméu De tanto clamar Já estava incomodando Meu irmão Bartiméu Incomodou todo mundo Os discípulos Pediram ele Para parar Ei Se te mandarem parar Você não vai parar Você vai continuar Sua história Não vai acabar Com o final triste Ela vai acabar Sendo escrita Lá no céu Jesus parou De tanto Bartiméu Clamar Jesus parou Ah meu irmão Eu peço a Deus Que ele pare Não só por mim Aqui hoje Mas pare Por cada um De você De vocês aqui Que Jesus Possa atender Os vossos clamores E possa parar Meu irmão E possa parar Jesus Jesus andando Jesus andando Com aquela multidão Parou Não só parou Ele virou E falou bem assim Chamai-o 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 A sua vez A sua vez vai chegar A nossa vez Vai chegar A nossa vez Irá chegar Meu irmão Vai chegar Um dia Que ele irá Nos chamar Para você Que tem um sonho Do ministério Eu quero te dizer A sua hora Vai chegar Jesus vai parar E vai mandar Te chamar A sua hora Vai chegar Não importa A multidão Que esteja Na sua frente Não importa A multidão Que esteja Mandando você Parar Não incomode O mestre Ei Ele vai parar E vai te chamar Assim como Chamou Abraão Abraão Sai da tua terra E da tua parentela E vá para a terra Que eu te mostrarei Assim como Chamou Elias Assim como Chamou Isaac Assim como Chamou Jacó Ei Ele vai nos chamar A nossa hora Vai chegar Ele irá nos chamar Amém Você crê No momento certo Jogando sua capa Para o lado Deu um só salto Colocou-se em pé E foi ao encontro De Jesus Eu não sei Se este rapaz Estava ajoelhado Eu não sei Se ele estava Sentado Mas uma coisa É certa Ele estava A beira do caminho Ele estava A beira do caminho A Bíblia diz Que quando Jesus Chamou Ele pegou A sua capa Jogou Descia a capa Deu um salto E ficou de pé Eu tiro duas coisas Uma Ele ouviu a voz de Deus E segundo Para recebermos algo de Deus Não adianta ficar sentado E na beira do caminho Temos que nos colocar de pé Se quiserem te jogar para baixo Que queiram te ver com a cabeça Cabisbaixo Cabeça baixa Eu quero te dizer uma coisa Levanta a cabeça E fica de pé Meu irmão Se ele te chamou Ele te sustenta Se ele te chamou Ele te guarda Meu irmão Bartimeu tinha uma capa De mendigo Ele não tinha a capa Dos sonhos Que José tinha Ele não tinha a capa Da unção Que ele ia Ele não tinha a capa Que Jesus usava Com 613 rubis Dizendo que cada um Era uma lei A capa sacerdotal Ele não tinha Bartimeu tinha a capa De mendigo Bartimeu tinha a capa Da vergonha Segundo o código romano Da época Todo mendigo Tinha que usar uma capa Porque Israel Era uma terra deserta De dia faz muito calor E de noite faz muito frio Então todo mendigo Segundo o código romano Tinha que usar uma capa Para se aquecer Durante a noite Quando Bartimeu Joga aquela capa Ele joga a capa Da humilhação Ele joga a capa Da vergonha Ele joga a capa Meu irmão Do opróbrio E fala bem assim Hoje eu vou mudar de vida Hoje eu irei ser diferente Indagou-lhe Jesus Que queres que eu te faça Rogou-lhe o cego Raboni Que eu volte A enxergar Fala comigo Que eu volte A enxergar Se ele fala Que ele volta A enxergar Nós deduzimos Que o que? Que é o que? Que ele nasceu cego? Hã? Que eu volte A enxergar É porque um dia Ele enxergou Tem coerência Que eu estou falando Que eu volte E por que Jesus Como Deus Falou Que queres que eu te faça Será que Jesus Viu o cego lá E Como diz o pastor Cláudio do rádio Vou te dar um cão guia Será que o cego Ia pedir um cão guia? Não Segundo Cristologia Que fala sobre A divindade de Cristo Talvez ali Jesus falou Como homem Porque ele era 100% homem aqui na terra Mas 100% Deus também Que queres que eu te faça Era muito óbvia A pergunta que ele fez A resposta era óbvia demais E Bartimeu Foi lá e falou Rogou-lhe Mestre Que eu volte A enxergar Eu quero Falar um pouco Da história desse cego aqui Quando ele saiu Da beira do caminho E foi para o meio do caminho Esse cego Era filho de Timeu Timeu era um general De Israel na época Era um general Muito conceituado De Israel na época Quando Roma Colocou o julgo Sobre Israel Na primeira década Nos primeiros 100 anos Depois de Cristo Roma colocou o julgo Timeu era um soldado Era um general Aposentado Recebia muito dinheiro Depois que aposentou Só que quando Roma Entrou Tirou a aposentadoria De Timeu E tirando a aposentadoria De Timeu Ele começou A tramar Contra Roma E tramando Contra Roma Roma falou Não, não Nós temos que Crucificar esse homem Ele está tramando Contra o nosso império Eles pegaram Timeu O pai de Bartimeu O cego E crucificaram ele Em praça pública E Roma quis dizer Bem assim Olha o que a gente faz Com quem trama Contra nós Com quem nos trai Só que Não só pegou Timeu E crucificou E matou Pegou o filho De Timeu E arrancou Seus olhos Não tem na Bíblia Segundo o historiador Flávio José Pegou o Bartimeu O cego O filho de Timeu E arrancou Os olhos de Timeu Do filho de Timeu E quis mostrar Para todos os cidadãos De Israel Olha o que Roma Faz com quem Trai o império Nós não Perdoamos Nós não Deixamos impune Aquele que nos trai Além de matar o pai E arrancou os olhos Do filho E Bartimeu ali Sem pai Começou a mendigar Começou a pedir esmola Ei meu irmão Quantos no nosso meio Não aconteceu isso Veio o imperador romano Satanás E arrancou os olhos E depois começou A mendigar Quantos no nosso meio Satanás Veio Arrancou os olhos Está sem visão Sentado A beira Do caminho E Bartimeu Ficou mendigando ali Sem os glóbulos Oculares É chamar de glóbulo Porque parece um globo Quando Jesus Chama Bartimeu Para o meio Do caminho Ele não só curou Não O que queres Que eu te faça Que eu torne a ver Ele fez maravilha Ali Os olhos De Bartimeu Foram criados Novamente Quando Jesus Chama Bartimeu Para o meio Do caminho Não foi só cura Não Ele não tinha um globo Ocular Ele estava sem o olho Ele estava sem o olho Ele não enxergava Porque Roma Arrancou os olhos De Bartimeu E Jesus Fala bem assim Jesus Fala Vai em frente A tua fé Fez restaurar Esse globo Ocular Ele não só enxergava Jesus fez maravilha Naquele dia E ainda não Creram que ele Era o filho De Deus Para nós Encerrarmos Eu estudei Lá no meu curso mesmo Estudei muito Sobre o olho O processo Que se faz Para enxergar Bartimeu Só não enxergava Ele não tinha retina Cristalina A íris Não era nada Que estava com defeito Ali Ele não tinha o globo Ocular E eu estudei Eu te peço Para você ficar de pé No ministério De louvor Aqui na frente Vou encerrar O olho humano É o órgão Responsável Pela nossa visão E se algo Estiver errado Você não enxerga bem Meu irmão Jesus Jesus Aquele dia Quis mostrar Para o povo Que ele Era o Deus De maravilhas Que ele Faz criar Aonde não existe Ele Dá existência Aquilo que não existe Volte a ver Do nada Começou a criar Uma bola No olho Daquele cego O lobo Ocipital Que fica no cérebro Aqui Atrás Dele Começou a funcionar E ele Começou a enxergar Talvez Aquele cego Ficou tão feliz De ter visto Jesus Talvez Jó Falou bem assim Eu te conhecia De ouvir falar Mas hoje Os meus olhos Te veem Bartimeu Talvez Disse a mesma coisa Eu te conhecia Só de ouvir falar Mas hoje Senhor Os meus olhos Te veem Te convido Aqui a frente Te convido A sair do seu lugar E vir aqui a frente Eu te convido A adorar esse Deus Se você estiver A beira do caminho Meu irmão Vem pro meio Vem pro meio Volta hoje Eu te convido A sair do seu lugar Se o sol se pôr E a noite chegar Tu és Quem me guia Se a tempestade Cante Feche seus olhos Eu te convido Eu te convido Anci o mar Me subregir A Tua mão Me traz à tona Pra respirar E me faz andar Sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor E se o sol se pôr e a noite chegar Não há mais E se a tempestade me abraçar Não há mais Teu alemão Se o mar me submergir a Tua mão Me traz a tona pra respirar Me faz andar Sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Você pode dizer assim Aleluia 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 Me traz a dor pra respirar Me faz, Senhor, o Deus da minha salvação Tu és, Senhor, o Deus da minha salvação Tu és o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu amor Com teus olhos fechados, só o instrumental Um dia um rapaz virou para o seu pai e falou Pai, hoje vou sair de casa porque já estou ficando velho e quero me casar Vou para outra cidade que vou ao encontro da minha futura esposa Passado-se alguns anos Este jovem liga para o seu pai E fala, pai, já estou me aprontando pra casar Encontrei a mulher de Deus pra minha vida E tenho certeza aqui com ela que eu vou casar O pai daquele jovem disse pra ele Meu filho Traga ela pra eu conversar com ela um pouco no telefone Aquele jovem disse para o pai Pai, eu não posso, ela não fala O pai daquele jovem falou bem assim Mas meu filho, como que você vai conversar com a mulher que não fala Aquele jovem virou para o pai com autoridade e disse Pai, eu a amo demais O meu amor por ela é tão grande que esse defeito não passa nem perto O pai virou meu filho, traga ela perto aqui Então, pra ela me ouvir Aquele jovem virou para o pai e falou Pai, eu não posso também A minha noiva não ouve Mas meu filho, como que você vai casar com a mulher que também não escuta Pai, o meu amor por ela supera todos os defeitos Meu filho, então traga ela pelo menos aqui perto Pra eu ouvir o movimento dela Pai, ela também não anda Ela não consegue movimentar o seu corpo Meu filho, como você vai casar com a mulher que não anda Que não fala e que não ouve Pai, o meu amor por ela supera todas essas coisas Meu filho, então mostre pelo menos uma foto minha pra ela O jovem falou Pai, ela também não enxerga Mas meu filho, como você vai casar com a mulher assim Pai, o meu amor por ela supera todos os defeitos Meu irmão, sabe quem era o filho? O filho era Jesus A noiva, aleijada sou eu O cego é você O surdo é aquele ali O puto é aquele ali O pai é Deus O pai é Deus Não importa os nossos defeitos Ele nos amou Ele nos amou Ele nos amou Ele nos amou Toda igreja, toda igreja, aleluia Se o mar, me sumergir a sua mão Me traz a dor pra respirar Me faz andar Sobre as águas Tu eras o Deus da minha salvação És o meu dono És o meu dono Aleluia 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 Santo, Santo É o Senhor Deus poderoso Digo de louvor Digo de louvor Tu és Santo, Santo É o Senhor Deus poderoso Digo de louvor Digo de louvor Amém